Quando surge o Palmeiras, o coração acelera, o olho mareja, a mão reza, o pé impulsiona, o ouvido apita, a garganta arranha, o pulmão berra, a rua pousa, o rival agoniza, o comentarista ironiza, o cronista critica, a bandeira tremula, a cidade respira, a torcida resiste, de verde arrepia, de branco brilha, a arcada eterniza, o passado inspira, o futuro à vista, quando surge o Palmeiras.